Este é o canal Falando de Cidade, eu sou o Ed Vieira, arquiteto, estou aqui para mais um vídeo rápido com você Dei uma paradinha na obra para a gente fazer este vídeo, para falar um pouco sobre janelas Você sabe o porquê que as janelas tem algumas dimensões? Por exemplo, 1,20m por 1m de altura, 1,20m de comprimento por 1m de altura Porque nós temos que fazer um cálculo aí para escolher uma janela para um ambiente Nós temos aí um ambiente de 3m por 3m, que seja um ambiente como uma sala, como um dormitório Esta área de ventilação que tem para a entrada de ar dentro desta casa e a área de iluminação, ela tem um cálculo Vamos resumir aí de forma bem prática, que é um oitavo da área no caso destes ambientes Ou seja, tem algumas prefeituras também que é um décimo no caso de quartos e salas Mas vamos manter aqui em um oitavo, por exemplo Se você tem um ambiente de 3m de largura por 3m de comprimento Você tem aí 9m de área quadrada, área ali de piso dentro deste ambiente 9m, você vai ter aí, calculando um oitavo, que é dividir estes 9m por 8 Você vai ter um pouco mais de 1m² de janela, 1m15 por aí Por isso que você tem aí a janela de 1m por 1,20m, 1m de altura por 1,20m de largura Que é a mais vendida, porque esta janela vai servir muito bem para um ambiente aí de 3x3 até 3x4 No caso de você ter ambientes maiores, por exemplo, uma sala de 4x4, 4x5, 6x6 Você precisa aumentar o tamanho desta janela Daí nós temos aí janelas de 2m, 2,5m De forma bem resumida, é isso que eu quis trazer aqui para você no vídeo de hoje Vai comprar janela, vai colocar janela Não fez um projeto aí com um arquiteto, um engenheiro ou um técnico em edificações Já pensa nisso, um ambiente pequeno pode ter aí uma janela de 1m 1m de altura por 1m de largura Um quartinho de 2x2,5m Cabe muito bem uma janela de 1m Tem uma sala de até 3x3, uma janela de 1,20m 3,5m por 3, 1,20m de largura de janela Vai comportar muito bem Você tem uma sala maior, já tem uma sala aí de 4m de comprimento Por 4m de largura, já invista em uma janela de pelo menos 2m de largura Ao menos se você tiver esta preocupação Você vai evitar alguns problemas dentro da sua casa Por exemplo, paredes que ficam mofando, ambientes que juntam ácaro Porque você vai ter entrada de ventilação, você vai ter entrada de iluminação E também é por isso que você tem a janela Quando ela tem duas folhas de correr, você vai ter ali uma parte fixa e uma parte que se movimenta Essa parte de ventilação é a parte que nós calculamos aí 50% da parte de iluminação A janela com 1,20m por 1m, essa área toda é uma área de iluminação Aquela metade que a gente deixa de entrada de ar é a área de ventilação Metade da área de uma janela é contada para a área de ventilação A área total da janela do vidro total é a área mínima que a gente tem aí De insolação, de entrada de luz natural dentro da sua casa A entrada de luz natural dentro de um ambiente é importante para vencer problemas de umidade Aquele ambiente mofado que você não consegue nem respirar direito Para evitar ácaros, para evitar situações que são desagradáveis em uma casa Então este foi o vídeo de hoje Vem comigo, Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade